Na noite do último sábado 8, um crime com requintes de crueldade foi registrado no povoado Almas Sozinhas, zona rural de Timbiras. Rafael Ferreira Rodrigues, 19 anos, matou seu padrasto, Reginaldo Rosário Chaves, de 39 anos, com um golpe de foice na cabeça. O fato aconteceu após uma discussão acalorada. O delegado titular de Coroatá realiza algumas explanações pontuais acerca desse assunto. Em relação ao homicídio que ocorreu em Timbiras, a informação chegou para a gente por volta de 10 horas da noite, 9 e meia, 10 horas. O crime teria ocorrido por volta de 8 horas da noite no povoado Almas Sozinhas, que é um povoado ali próximo a Timbiras, uns 5 quilômetros ali do centro de Timbiras. E a vítima teria sido o senhor Reginaldo Rosário Chaves. Foi golpeado com um golpe de foice no canje. Nos deslocamos até o local. Chegando ao corpo, ainda estava no local. A arma do crime próximo, né? A foice ficou cravada no canje da vítima. E o suspeito era o próprio enteado, né? Parece que, segundo informações, eles tiveram uma discussão. Inclusive, segundo informações, houve uma tentativa de agressão por parte do autor, né? Que queria ter que agredir a vítima com o facão. E o Rafael, né? Que é o autor, que é o enteado, teria revidado, pegou uma foice e golpeado o Reginaldo. A gente continuou as diligências de ontem para hoje, né? Colhemos as informações possíveis. O corpo foi removido para o hospital de Timbiras, onde está aguardando o IML fazer os procedimentos, né? Exame cadavérico. A arma do crime, como vocês mostraram, a gente trouxe para cá, para a delegacia. E a gente já tinha autoria, né? E hoje, por nossa surpresa, o Rafael Ferreira Rodríguez, né? Se apresentou aqui na delegacia agora de manhã com a mãe, está sendo autuada pelo crime de homicídio. E no seu interrogatório ele falou justamente isso, que tentou se defender do padrasto, né? Que o padrasto tentou agredir o com o facão e ele teria apenas em legis de uma defesa revidada. A gente vai colher mais informações no decorrer do inquérito policial, para realmente ver se a versão da vítima, ou melhor dizendo, do autor, é realmente a versão correta, né? Que teria sido na lei de uma defesa. O fato é que ele está sendo autuado em promissível, qualificado. E ao final do inquérito a gente vai decidir se, pelo indiciamento, na realidade do delegado de Timbiras, que ninguém responde à delegada regional, vai decidir pelo indiciamento ou não do acusado.